E aí, pra quem tava pedindo, trouxe hoje a máscara 3D, né, essa máscara aqui, que tá fazendo maior sucesso, o pessoal não para de pedir E sinceramente, ela é bem mais confortável, ótima pra respirar, né, não falta o ar e ela não cai com facilidade como a outra Ela é bem boa mesmo, sei que vocês vão amar esse vídeo, então já comecem deixando um like, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, ativando o sininho e compartilhem Compartilhem nas redes sociais, pra que mais pessoas aprendam, né, e consigam garantir uma renda extra nesses tempos que não estão muito fáceis Então vamos lá, pra nossa aula Ah, essa máscara aqui também, quem usa óculos, diz que é ótima, porque aí não embaça Porque ela pega direitinho aqui esse formato, ó, e o óculos não embaça Beijinho, boa aula, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Eu esqueci de falar, essa máscara aqui é a M E essa aqui é o tamanho G No vídeo eu explico pra vocês como ir obtendo os outros tamanhos, ela ficou um pouquinho grande em mim porque ela é a G Tá, durante o vídeo eu vou explicar como vocês vão obtendo todos os tamanhos Beijinho, agora sim, vamos pra aula Pega um pedaço, né, tipo um retângulo De 18 por 25 Aí eu pego, dobro, uma vez ao meio Dobro novamente E aqui, ó Onde ficaram as quatro pontinhas da folha Onde ficou as quatro pontinhas da folha Eu marco Cinco centímetros aqui E cinco centímetros aqui Aí eu vou traçar uma linha na diagonal Entre esses dois pontinhos Eu risquei aqui, ó Corto Eu usei uma folhinha que não foi aproveitada da escola do Rari Ó, prontinho Agora Pega esse cantinho aqui e junta com esse cantinho Ó, aí marcou aqui O meinho, né E marca um centímetro Ó, aqui o meio marcado Marca um centímetro Daqui Pra esta ponta E pra esta ponta E pra esta ponta Nós vamos fazer uma Uma curvinha Ó, faz bem Faz o pontinho, né Depois que viu que ficou bom Faz na, ó E faz no outro lado também Ó Pra ficar os dois ladinhos iguais Dá pra fazer assim, ó Aquele jeitinho que eu sempre gosto Com os nossos moldes Corto junto as duas partes Ó Aqui ficou O biquinho Não ficou muito bom Não ficou muito arredondadinho, ó Eu vou fazer de novo Eu vou dar mais uma arredondada Eu não gostei do resultado Ó Ó Eu vou arredondar Um pouco mais Que eu não gostei do resultado É bom sempre testar os moldes, né No papel Que facilita depois o corte de outras peças Que também nós não estragamos o material Vamos ver se agora eu vou gostar Ó De novo eu virei o lado do desenho Ó, agora sim Ficou legal E vai dar aquele biquinho Pra ficar em cima do nariz Esse é o molde Esse é o molde Da nossa máscara Pra ir fazendo números menores Esse aqui é um tamanho que dá pros adultos Só muda elástico Né Mas se quiser fazer um pouquinho menor ou maior Sempre muda de um tamanho pra outro Meio centímetro a menos ou a mais Se precisar, tá bom Sempre nessas máscaras E Travesseirinho de pescoço Pra criança Meio centímetro Entre uma medida e outra Já dá certinho Prontinho Eu já risquei Eu peguei o molde, ó Na verdade, Fernando, né Colou duas vezes no papel pardo Que ele fica durinho Porque o molde nós vamos usar Pra fazer várias peças, né Então aqui, ó Risca E deixa a margem de costura Pra costurar em cima do risco, tá bom Aqui, ó Eu não falei Essa parte aqui, ó É a parte superior Superior do nosso molde E essa aqui é a inferior A que fica no queixo Tá bom São essas duas partes aqui Que é bom ter marcadinho assim, né Pra saber Agora Aqui embaixo, ó Tão vendo? Aqui embaixo A gente deixa uma abertura Pra desvirar Bem aqui Na parte que fica no queixo Uma abertura pra desvirar Vamos costurar toda a volta Em cima do risco A alfineta, né O tecido, ó Direito com direito Direito com direito No caso, esse aqui não tem direito Porque é liso, né Mas Quando for os dois estampados Direito com direito Pronto Agora já passei a costura Um acabamento bem Um acabamento bem bom assim Agora Vamos desvirar Nossa peça Desvira direitinho Ajeita ele, né Os cantinhos E pra deixar mais perfeitinho Usa agulha De tricô A ponta da tesoura O que vocês tiverem, né E ajeita tudinho Toda a volta Ó Agora Dobramos aqui assim, ó Deixamos bem fechadinho Então colocamos pra dentro E vamos passar uma costura Bem na beiradinha Tá claro, ó Na beiradinha Em toda a volta Da nossa máscara Tá bom? Agora Pega o elástico Eu cortei Quinze centímetros e meio De elástico Coloca ali, ó Bem naquela pontinha E dobra Meio centímetro Pra prender o elástico, tá Só um pedacinho Pra prender o elástico Firmou Passa a costura Dá bastante retrocesso Pra ficar bem firme O elástico Não acabar perdendo ele No outro lado A mesma coisa Dobra Meio centímetro Por cima do elástico Costura E dá o retrocesso Agora vira a peça E marca aqui, ó Bem marcadinho ali Na outra ponta Marca os mesmos Meio centímetro E segue A costura bem na beiradinha Da peça Não é uma costura larga Coloca o outro elástico Deixa meio centímetro Do elástico pra dentro Vira Retrocesso de novo Em cima do elástico Pra não acabar caindo Pra não acabar caindo Põe na outra ponta Retrocesso Agora Faz o mesmo desse lado Marca bem Deixa bem esticadinho Tira essa parte de dentro Pra não correr o risco De costurar Deu Certinho Agora Ela segue assim, né Inclinadinha Nós vamos deixar ela Parelha com esta aqui Ó Nós vamos fazer Dobrar aqui Puxar A pecinha Ó A partezinha E vou deixar ela Retinha assim Aí nós vamos passar A costura E agora Vamos fazer o mesmo Com o outro lado As pontinhas Vão se encontrar aqui Ó Consegue mostrar a brisa As duas pontinhas Se encontram ali Aí eu dobro Pra cima E venho com a costura Fiz a costura Fiz do outro lado Também a mesma coisa E tá prontinha A nossa máscara E tá prontinha E tá prontinha E tá prontinha E tá prontinha